A academia é minha vida, é mais do que levantar, é terapia, eu sou uma máquina feita de ferro, não tenho limitações, eu não descanso, eu não fico cansado, o resto é para os fracos. E a academia é o meu campo de batalha. Você está contra você, sua mente negativa está contra você, seu medo está contra você. Existe um você mais forte, descubra esse você. Começando quando? Começando agora. A academia é minha vida, é mais do que levantar. É terapia, eu sou uma máquina feita de ferro, não tenho limitações, eu não descanso, eu não fico cansado. O resto é para os fracos. E a academia é o meu campo de batalha. Você está contra você, sua mente negativa está contra você, seu medo está contra você. Existe um você mais forte, descubra esse você. Começando quando? Começando agora. A academia é minha vida, é mais do que levantar, é terapia. Eu sou uma máquina feita de ferro, não tenho limitações, eu não descanso, eu não fico cansado. O resto é para os fracos. E a academia é o meu campo de batalha.